Toma! Vida Cê é nova! Toma! Só não vale beber, que cê vai beber agora! Embraça! 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 Boa noite, Demente! Até amanhã! Boa noite, fala assim! Olha, olha, olha! O seu papai dançando igual o gay! Meu Deus! Tá louca! Ai, Tchacá! E aí, parecido, como é que você tá? O Marlin não vai pegar vocês aqui, não? Ele quer estudar a gente, eu acho. Calma aí, deixa eu falar com ele.